Música São consumidos atualmente por 2 mil milhões de pessoas e constituem uma alternativa promissora à produção convencional de carne com vantagens para a saúde e o ambiente de acordo com a FAO. Os insectos como alimento para os humanos e para os animais emergem como um assunto especialmente relevante ao século XXI devido ao custo crescente da proteína animal, a insegurança alimentar, as pressões ambientais, o crescimento da população e a procura crescente de proteína animal por parte das classes médias. É muito nutrição, então é um neurônio do corpo Com insectos como estes, porque são nutritivos, não são muito gordurosos e têm bons ingredientes, se você comer isto muitas vezes, raramente vai ficar doente. No documento intitulado Insectos Comestíveis, Perspetivas Futuras para a Segurança Alimentar, aquela agência das Nações Unidas recorda que os insectos sempre fizeram parte da alimentação humana e são atualmente consumidos por 2 mil milhões de pessoas em todo o mundo, particularmente em partes da Ásia, África e América Latina, embora causem repulsa em muitos ocidentais. E aí